É isso aí ó, quer que você me ouça mesmo, quer que você venha, quer que você fique louco aqui ó Então vem, então vem, então vem O outro robô filho da peste vem pra cá, meguei Fudei, vou fazer o que aqui, eu vou dar uma rudei vai Eu vou dar uma rudei porque eu acho que tem como arrudear por aqui ó Vem pra cá Vai pra tudo quanto é... Eita caralho, filho da puta, meu irmão Pô, você é louco, viado Pô, eu tô aqui, eu tô fudido, não tem como passar isso aqui não, véi Ah, moleque, sem nenhuma pistola, nenhuma escopeta Bem que eu não tinha bala também, né, mas porra aí é sacanagem Vou fazer o seguinte, vou jogar o... o Molotov ali Pelo menos deixar os caras pegando fogo, véi Me peguei fogo junto, tava longe pra caralho É, o robô de roupinha é foda Ali tem um oco ali, ó, tem um oco ali, ó Eu vou entrar no oco e vamos embora, véi Entra nessa merda, entra nessa merda Puta safada, vai pegar no meu pé, pegou no meu pé Pegou no meu pé, pegou no meu pé, pegou não Eu sou foda, meu irmão Tem até uma talha de PC aqui Pô, amigo, eu quero um telefone, eu quero um telefone, véi E tem um telefone ali, e tem um telefone aqui, amém Que maravilha Pronto, acabou, maravilhoso